A joga, a joga, quando você vê o menor de corola, não chora, não chora, meia, meia Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, deixa o seu like aí, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V, trazendo mais um episódio de vida real aí pra vocês, certo? Daquele laipão, mas rapaz, antes de iniciar o episódio, mano, vou pedir uma meta de 500 likes nesse vídeo, pode crer Então bora deixar o like aí, bora deixar o comentário também, certo? E bora seguir nós lá no Instagram, rapaziada, que vai ter a descrição, pode crer Bora bater dois meus seguidores lá E rapaz, hoje eu vou estar indo lá buscar o carro, certo? Já depositei o dinheiro agora de manhã cedo, já caiu na conta do mano Eu disse pra vocês que ia estar buscando só no final de semana, mas eu vou estar buscando hoje pra mim passar o final de semana de carro já, rapaziada Só que o carro tá todo original e pá Mas isso está ligado, né, rapaziada? Vamos aqui de 9 em 9, pra quem não viu o painelzão da bicha, ó Coloquei o painelzão da Titã Ainda não fui arrumar o bagulho do miolo aqui do painel Onde que vai a chave, mas Tá daquele laipão, rapaz Vixi, eu ia esquecendo minha carteira, rapaziada Pera aí E outra coisa, coloquei os Detroit BM também, ó Dá atenção, daquele jeitão E aí, rapaz, peguei minha carteira Eu vou buscar o carro lá com o gordão Não vai na saveira o dele Daquele jeitão, só escutando um som, rapaz Toma Botinha tá pelo, rapaziada O próximo passo é colocar umas raiadas nela, hein Se pé eu vou estar colocando pra ver se vai ficar da hora Mas acho que não vai ficar da hora não, rapaz Sim, não, né? Não custa tentar Vou ver se eu troco com o barrigudo O gordão Se ele fica com as minhas pés de galinha E eu fico casalhado ali numa cotinha, rapaziada Só pra eu ver se vai ficar da hora mesmo Se ficar da hora eu compro uma aí de alguém Sei lá E se faço algum rolo Pode pá? Mas estamos chegando aqui na casa dele já É aqui a casa dele, se não me engano Ô, fi Deixa eu encostar uma moto aqui, louco Vixão, não acho que o cara deixa a saveira, mano Deixa eu passar com a moto aqui Deixa bem aqui minha moto Que moto linda, rapaz Dá uma tensão E aí, cuzão Vamos lá buscar meu carro lá, parça Vamos aí, vamos aí Não vai nessa saveira mesmo, bichado Vai, tá ligado Eu tava deixando esquentar no motor E essa sucata aqui Que tem uma pauda minha Ô, mano Você não cansa de falar que essa moto é sucata, mano Mano, mas é, tio Sucata Mano, não é, mano Não é Eu acho que é sucata Não tem documento, sabe, bichado Já fui liberado, mano Por sorte Porque Deus é bom Mas não é sucata Porque Deus é bom Sucata, amigão Sucata é quando a moto é de leilão Toda velha, arregaçada Isso aí, leilão Leilão, tirei zero Não, mas você deixou sucata essa moto Tá em NP Ele não paga não, rapaziada, essa moto Lógico que eu pago Tá em dia Tá bom, caralho Em dia de ser presa Mas aí, tira essa saveira aí, mano Se arranhar aí, eu não pago não Você é braço, hein, mano Não, o carro é seu, vai saber Liga esse som aí de doente aí Tá com pendrive ou não? Pá, mas tem que por onde é que tá aí Abrir o carro Mata, é que tá com pelo, rapaziada Tessa virinha Vou pegar meu carro Vou deixar baixo, rapaziada A primeira coisa que eu não ia fazer É mandar lá na legalize Lá o carro Quer erguer a lona? Eu ergo aqui rapidão? Tá suave assim, João Vamos Suave, vamos Quer ir fazendo barulho, parça Você que sabe Se quiser arrancar a lona Arranca aí que eu vou Trancar o liquidãozinho da minha moto, parça Não confio, não É, rapaziada A motinha dele Agora tá pelo, mano Trazerona de fã Tá pelo a motinha dele Azul Eu falei pra ele deixar azul, rapaziada Só essa frente que tem que deixar azul também Mas branca tá da hora Deixa eu travar aqui o bagulho do liquidão Tem um esqueminha aqui E é isso, rapaziada Tá pelo essa moto, cuzão Cê é louco Cadê o Jagunce? E aí, ó Caralho Levantou rápido o bagulho, hein Olha o sonhozinho Olha o sonhozinho Olha o bicho, olha o rabo Olha o piloto, hein Peraí, deixa eu pegar Peraí, deixa eu pegar Peraí, deixa eu pegar o meu poço Peraí, ó Os módulos todos aqui atrás Achar ele Acho que tá aqui nesse Vem aí, vem Tá ligando, tá ligando Tá com defeito Tá atualizando no rádio Bicho Tá bichado se são seus Em pertence, maldade Então, cuzão Vou pegar meu carro E vou ver se eu levo Segundona lá na legalista Pra dar uma baixada, hein Olha os caras Já colocou logo adesivão aí, ó Deixa eu ver Eu vou colocar adesivão também, parça Da hora Já vai vindo com adesivo Parece que eu tava vendo Lá nas fotos Tem um adesivo da legalista Que adesivo? Não, adesivo da legalista Ah, adesivo da... Aí, ó Nossa Tá fô, cuzão Tá fô, cara Que porra foi essa, John? Seu carro Tá enroscando o acelerador Tá escutando, hein? Tô, tá porra, parça Tremei tudo, hein, parça Ó, atenção, rapa Somzão do bichão Só viria da hora Por causa disso, parça Eu briso nisso, ó É, ó Somzão assim Pra não ficar com Sinalzinho Tá foda Vou colocar uma dada aqui Isso aqui é da hora Pode parar E é isso, rapaziada Vamos lá buscar o carro novo, rapa Vai ser um carrinho antigo Mas tá suave Os caras já estavam me zoando Já Tô, mandei uma foto Do grupo que não está Os caras falaram Que é o carro da funerária Com o que, gordão? O carro da funerária Tem que carregar caixão Ah, mano Só porque o bagulho é barca, rapaziada Mas ainda vai deixar a paixa Aqui de calma, rapaziada O bagulho vai ser Daquele naifal Não, Juju Caralho, sonzinho Tá pelo, cuzão Tá boa, rapaziada Esse som do bichão Tá ignorante, hein? O copo dessa piranha É que tu mutou, hein? É que não tá alto, filho Eu vendo, hein? Vou colocar um somzinho No meu carro Mas vai ser essas coisas não, eu acho, hein? Tem que ver, parça Eu peguei o carro agora A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser baixar ele Por causa de original mesmo Rebaixar foi Não, comprei as horas Depois eu rebaixei, mano Então, vou Vou rebaixar ele E é isso Ou se não, vou comprar as horas Não sei, mano Eu quero andar baixo com ele Primeiro Ah, nada Ó Isso aqui é da hora E eu, mano Eu gosto que vocês andam comigo Porque eu sou de menor Os homens pré-car, mano Que é foda É, então Logo o carro Ver o menorzão assim Você é louco Mas na volta Você vai ter que levar seu carro, filho Aham Ó, mano Mano, é ignorante esse som, cuzão Esse semáforo que não agiu Rapaziada, a CBR, mano Tá daquele jeito Então, ô, filho Se não, abriu pra nós Porque é da hora Porque é da hora também Jogando, mano Jogando, mano Chegando, mano Chegando na casa do bichão, calma Ah, pô Ah, pô Logo a BMW Lí, cuzão Fica o som aí Fica o som aí Vem aí, parça Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Se a Zoda é dele também Mano, tá ao máximo aí, rapaziada Transformante, tá aí, velho Tá o... Não tá não, parça Só que não é desse, né O quatro bola É o outro E, rapaziada Tá sem placa Tá O bicho tá daquele jeito, rapa O carro não tá bem novo, mano Falar pra vocês E vamos fazer outros projetos Pretendo ficar com esse carro Um bom tempo Pode crer Eu fiquei com o goiagem Pouco tempo Porque era um carro novo E eu peguei meio que na emoção Ele Mas, e aí Deixa eu tirar o carro Deixa eu tirar o carro aí Tá ainda a chave? Não Desce aí, desce aí Dá aí, dá aí Joga aí no vidro, hein Que eu ligo Vai, tira aí Eu vou deixar... Ó, nem andei no carro, hein Mas tira ele aí Eu sou o primeiro Toma cuidado Pelo amor de Deus Abre um pouquinho mais, hein Ah, doido Eita, caralho Ainda bem que não risco Ó, a pintura, rapaziada A pintura... Nossa Sujou, parça O portão é só sujeira Mas tá suave Chega ali na da lavada A pintura original do carro, rapaz Caralho O mano, acho que andava brecão Ó os bancos Quando ele tá lá embaixo já Ficou Ó, não é só o dedo O filhão dele andava, cara Era do pai dele O pai dele acabou falecendo Ah E não já tá meio baixa, né? É, tá um pouco, né? Mas eu vou dar uma... Uma baixada a mais, né? Ó, esse adesivo que ficou chave Esse adesivo ficou pila, né? Mas aí, vamos aí Vamos aí Puxa aí com a saveira aí Vou nem ligar o som, mano Ah, se quiser liga, parça Pra mim gravar, não? Vai, então Vai, rapaziada Ave, mano Carrinho antigo daquele naipão Vira aí, vira aí Vira na próxima Acho que ele nem escutou Ó o bichão que só usa um rapo Tá boa Ó o som do bichão, tá? Porra Deixa o bichão passar aqui pra eu filmar Ó Mano, saveirinha é pila, rapaziada Eu tava querendo pegar uma dessa Só que... Tá ligado, né? Faltou um mono, hein? E aí, cuzão Para ali na frente, ali Por mesmo O carrinho aqui corre Tá 2.0, rapa O bichão vindo com só umzão lá Eu vou encostar o carro aqui Num lugar Pra mostrar pra vocês, mano Ó o bichão vindo Pô, é a delegacia aí na frente Caramba Chama, rapa A porra, rapa Para aqui de baixo Para aqui de baixo aqui Pra mostrar o carro aqui A última vez Pra tá encerrando o videozão Pode crer, rapaziada Tô felizão, mano Era um carrinho Peguei, mano Achei um carrinho Pra da hora É barcona mesmo Esse carro, rapa É antigão Mas aí Nós gosta Pode crer Mano Eita Passa aí Tio, passa Desliga esse som aí Aí, rapa Dá atenção Não vai deixar de como Pelúcia, tá Esse cara aqui tá moscando, parça Vou encerrar o video pra aqui Se você gostou Deixa o like, rapa Pode crer Pegamos o Santanão aí Vai ter outros videozão Agora de carro Pode crer Nós fazendo alguns projetão aí Monstro E é isso, rapa Manda um salve aí, gordão Salve, rapa Tá ligado Agora é os rebaixados que manda É só Volkswagen É nóis Tamo junto, rapa Você é ronda, filho Tá ligado